Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira brasileirão, rapaz. Como vocês sabem, estamos a uma partida de classificar aqui no nosso grupo, torneio de verão. A gente vai pegar o Seattle Sounders, time aí que já joguei, inclusive no modo carreira, quem se lembra, né? Bem nas antigas. Então a gente só não pode perder. A gente tá com o resultado na mão. Os caras só tem dois uniformes. Antigamente tinha três, né? Muito bonitos, por sinal, os antigos. Esses novos não me agradam muito. A gente vai ter que usar o time B, rapaz. E o time B vai ter que ser valente, porque o time A já tá desgastado, né? Vamos lá. Vai começar a terceira rodada da Copa All-Star da América do Norte. A responsabilidade aumenta hoje, Caio. Aumenta sim. Hoje alguns times já vão ficar pelo caminho. Felipe Araruna vai partido na velocidade. Conseguiu arrancar o toque pro meio. Ela vai chegando. Se embolou os dois jogadores ali. Hum, a bola é boa. Tá valendo tudo. Nas costas da zaga. Matheus Inácio defendeu. Vamos, descanteio, velho. Ganhou bem, Dodô. Já descola o passe na esquerda. Romarinho, gira. Preparou o Marcinho. Boa jogada, Araruna. Se pá tá valendo, Marcinho. É só fazer o chute e não sai. Tá impedido. Delay. Romarinho. Bruno Melo, lado esquerdo. Preparou. A bola é boa aqui pra cilindro. Araruna puxou, bateu. E bateu mal. Matheus Inácio se enrolou. Tá valendo tudo. Deixa eu tá pra fora. Aí, fim do primeiro tempo. Um jogo tanto quanto estranho. Jogo complicado. A gente quase não chegou. Mas teve uma bola boa do Araruna. Do lado de lá também teve. Uma falha do nosso goleirão ali. Saiu jogando errado. E os caras tiveram uma bola pra fazer também. Daí a gente precisa jogar mais, cara. Apesar do empate ser nosso, né? O time do Saunders sabe tocar a bola. Vai tentando achar espaço. Dodô. Tomou e agora, hein? E agora, hein? Vamos, Romarinho. Passou o menino Dodô. Na direita. A bola é boa. Araruna. Vamos. Chamou no meio. Ederson devolveu no Araruna. É só fazer. Bateu fraco de novo. Marcinho. Bolão. Ederson girou pra cima da marcação. Bateu! E é gol! 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. É importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande pra ganhar o jogo. Que belo gol! Ederson puxou e que tapa de qualidade, hein, rapaz? Que batida bonita na bola, mano. Claramente, vocês percebem que o time é muito lento, né? A gente tem que chegar num toquinho, tudo certinho ali. Não dá pra botar muito na correria. Tanto que por isso, sempre que tem a chance, tô finalizando. Com o Araruna, com o Ederson. Tem que ser na qualidade. Porque força física, velocidade do time não tem, não. Dodô. Boa bola. 1, 2. Marcinho. Derlei. Volantão. Se vira bem. Tocou no Marcinho. Linda inversão de jogo. Agora o Araruna pra fora. O que que tá acontecendo, Araruna? É o terceiro e esse foi o mais claro. Deu uma batida estranha na bola. Faltou tranquilidade. Dá pra ter dominado melhor. O cara já tinha caído o marcador ali. Vai pintar cruzamento. A bola pra área de cabeça. Perdeu. Estou jogando bem. Derlei de primeirinha. Linda. Romarinho. Bruno Melo. Com algum espaço. Buscou no meio. Romarinho. Pra fora. Tá aí. Fim de papo. Estamos classificados, mano. Que é o que importa, né? Ganhamos. Confronto direto aí. Coisa linda. O time jogou bem, mano. Primeiro tempo foi um pouco complicado ali. O jogo meio aberto. Mas no segundo, a gente não deu chance. Só teve uma cabeçada ali. Mas de resto, nada. Muito perigoso. O Ederson melhor em campo. 9.1. Belo gol, né, mano? O time jogou com qualidade, cara. Olha só, pessoal. Os confrontos. Os lobos versus o Portland Timbers. A gente vai pegar o New England, que não tem emblema, né? Vocês viram que eles colocaram o símbolo do FIFA 19 ali. Não sei o motivo, mas... Tá sem aí a... O emblema, né? O escudo certo do time. Inclusive o uniforme também, ó. Alguma coisa aconteceu, ó. Simplesmente não tem o uniforme. Então, bem genérico aí. Mas vamos lá. Ainda bem que não é um time que estará no nosso caminho. Por muito tempo, né? Vai ser só nessa partida. Porque é zoado, né? Você acabar jogando com um time que tá... Basicamente bugado, vamos dizer assim, né? Teve outros pets. Fora esse pet do FIFA Mania News, né? De outros tipos, né? Que aconteceu isso. De eles colocarem alguns times brasileiros. Tava o elenco certo, mas eles não conseguiram arrumar o uniforme. Todo mundo colocou esse uniforme em branco aí. Então, até cheguei a jogar esse pet numa oportunidade. Mas não trouxe os times brasileiros, né? Porque ficaria exatamente desse jeito. E aí não tem graça, né? Você pegar e jogar com o uniforme desse jeito aí. Mas vamos lá. Semifinal. Buscar nossa vaga. Time titular. Marcinho pediu pra jogar. Mas eu não vou colocar ele não. Até porque tá cansado, né? Vambora. Olha só, pessoal. Infelizmente, achei o primeiro bug no nosso pet. Como o time... Eu já falei que tava um pouco estranho. A gente não consegue jogar contra os caras. A gente vai e fica numa arena eterna. E não vai para o jogo. Então, o que eu tenho que fazer? Infelizmente, vou ter que simular. E vamos ver o que o jogo nos oferece aí, né? Pode ganhar, pode perder. Coloquei time B ali. Já que vamos simular mesmo. Pelo menos descansa os caras. E vamos ver o que acontece aí contra o New England. Olha só. Já começamos tomando uma 0 aos 5 minutos. Que beleza, hein? Olha só, cartãozinho amarelo ali. Já empatamos. Menino Ederson. Aos 27 minutos, gol de pênalti, rapaz. Golzinho de pênalti ali. Vamos lá. 56. Já estamos aí no segundo tempo. Vários cartões. Substituições. Olha só, 80 minutos. Que ele golzinho no final que sempre elimina. Penilha. Golzinho no finalzinho, mano. 83 minutos. Infelizmente eliminados aí, ó. Na base da simulação. Prêmio do torneio, 1 milhão e 44. Temos aqui coisas antigas. Aliás, falando ali do nosso desempenho, não interessa muito. É muito o e-mail igual, né? Oito semanas de fora. Bruno Melo, lateral esquerdo. Reserva. Marcinho tinha pedido para jogar. Vamos ver se acabou o campeonato. Olha só. Vai ter ainda final do Lobos aí. Olha só. Pessoal, pessoal, vamos tentar a compra do Elinho. A gente tem a opção aí de pagar a multa do cara. A gente vai pagar. Vamos lá. Vamos negociar direto com o maluco. Está difícil de contentar caras aqui, mano, brasileiros. Porque é o que eu já expliquei anteriormente. Talvez por ser um pet. Tem muito jogador que não está disponível na primeira temporada para negociação. Então não tem muito o que fazer. Vou botar aqui crucial para ele. O cara que deve chegar para jogar. Aí 5 milhões e pouco a multa, né? E agora vamos acertar o contrato de fato. Vou botar 5 anos. Não sei se ele vai aceitar. É um jovem, né, mano? 17 anos. Pá, né? Vou colocar uma multa também. Que eu sempre faço isso para deixar mais legal o modo. Vou colocar 25 milhões, mano. Vamos ver se ele aceita. Nossa, 6 milhões e 900, mano. Muito pouco, velho. Foda que o cara não negocia. Então vamos aceitar fazer o que, né? É um cara que tende a evoluir muito. Ó, 5.500. Mais luvas, mais bônus de partidas. Não vou mexer em nada. Só vamos aceitar. Elinho. Uma bela contratação aí. Vamos ver como é que está o overall dele. Lembrando que tem 17 anos. 4 estrelas de finta. Coisa muito importante, né? Olha só. Está aí o Elinho. 70 de overall. 87 de aceleração. Um bom fôlego. Uma boa força. Ó, 4 de finta. 17 anos. Canhoto. Tem uma boa técnica ali, né? Um bom controle de bola. Lançamento. Passe curto. Muito interessante também. Tem que aprimorar um pouquinho a parte de finalização, né? Está 74. Não é ruim, né? Mas dá para melhorar. E a gente está precisando muito de meia, cara. A gente tem bastante atacante. Mas meia está meio osso. Esse Edinho é fraquinho. O André Luiz não é um cara de muita qualidade também. Mas tem 4 estrelas. Então eu vou deixar do lado. E vou botar o Elinho de frente aqui, ó. Vai ficar centralizado. Ele faz várias funções, né? Joga da direita para o meio, basicamente. Então vai jogar de meia mesmo. Cara, camisa 10 ali. Olha só. Está aí a contratação. Elinho. Camisa 10, rapaz. Chegou aí para tomar conta do meio campo, né? Vamos lá. Léo Duarte, zagueirão. Vale 4 milhões e 200. A gente já sabe que ele tem 71 de overall. A gente vai tentar entrar nessa negociação pesada. Já temos o Quinteiro, nosso melhor zagueiro. Temos aqui Natan Ribeiro, Roger Carvalho. E aí está jogando esse Patrick, né? Que é o cara que já fica bem abaixo do resto ali. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Júnior Santos. Lembrando que a gente está negociando com o Flamengo, né? Tem que ver alguém que seja interessante para os caras. O que vai ser realmente complicado, né? Temos aqui o Carlinhos, Bruno Melo, Diego Ferreira. Vamos na meia, ó. Temos o Paulo Roberto, o Elinho que acabou de chegar. Temos esse Derley aqui também, que não é grande coisa, né? Tem o Dodô. Esse Dodô talvez interesse para os caras. Inclusive, já subiu de overall, né? É, vai ser difícil, hein? Um goleiro, ó. Realmente estamos sem moeda de troca, velho. Isso é o que mais pega. O único cara realmente que dá para envolver seria esse Ederson aqui. Mas eu acho que dá para fazer coisa melhor com ele, como eu já falei em outros vídeos, né? O Elitão Paulista titular também. Complicado, hein, mano? Vou tentar esse Derley aqui, mas vai ser difícil. Olha só, pessoal, vou pegar um goleiro aqui chamado Caio Gomes. Eu queria um goleiro de três estrelas de cada atributo ali, mas não apareceu. Então a gente vai pegar esse maluco mesmo. Vambora. Bom, vou colocar três meses para buscar um goleiro, né? Começar sempre pela defesa, a montagem aí. E goleiro normalmente acha com tranquilidade. Vamos lá. Olha só, temos algumas propostas aqui. Essa do Marcelo Boé que já cancelei, né? Já recusei. Apareceu duas propostas. Uma do Fluminense e uma do Middlesbrough. É o nosso melhor goleiro e o único goleiro que dá para confiar, né? Então, enquanto não tem um goleiro melhor, não vale a pena abrir mão. Até porque, como eu falei nessa primeira janela, não dá para fazer muita coisa. Então a gente não conseguiria trazer outro goleiro. Vou emprestar aqui o nosso volante Felipe para o time do Siva Spor. Siva Spor, aliás. Time aí do futebol turco, né? Então vamos lá, vamos aceitar aí. Era para pegar a experiência, né? 23 anos. Olha só, algumas contratações. Falcão Garcia chegando no Napoli. O Asensio foi para o Chelsea. Rashford foi para o Real Madrid. Cramaric para o Atlético de Madrid. Entre outras que aconteceram aqui. Palmeiras também, ó. Contratando aí Carlos Eduardo. Olha só, vamos finalizar as transferências. Vou dar uma passada aqui para ver o que aconteceu. O Luan saiu do galo. O Luan, o menino, o maluquinho, né? Poucas contratações no geral, ó. Podem ver, ó. Temos aí o Cruzeiro trazendo um cara chamado Calderim. Esse cara não é brasileiro, obviamente. Henrique saiu. O Flamengo trazendo um maluco também que não é brasileiro. O que é um pouco zoado. Acontece muito isso, né? No modo carreira sempre aconteceu. Não por ser um pet, né? Os times brasileiros sempre trazem muitos jogadores gringos, cara. O Elinho ali, que foi a tentação que a gente envolveu. Marrone e Henrique saindo do Vasco. E acabou. Pouquíssimas contratações. Como eu falei, muitos não dá para a gente nem negociar, né? Porque eles constam lá que acabaram de chegar. Olha só, a proposta de empréstimo o Felipe não quis, olha. Ele não aceitou com o time. Vamos lá, pessoal. Finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro e já tem uma notícia para vocês. Olha quem que a gente enfrenta na Copa do Brasil, rapaz. Corinthians! E de volta, né? A gente vai pegar logo esse baita duelo pesado aí. Não tem a Série B nesse patch, como eu já expliquei, né? Anteriormente. Então envolve todos os brasileiros. Se eu não me engano, são 24 brasileiros. É os 20 da Série A, mais os 4 que estão no resto do mundo, né? Então vai naquele sistema do mata-mata que é também na vida real, né? Só tem mata-mata o tempo todo. O gol fora, acredito que não tenha também aqui. Mas não tem as regras como na vida real, né? Nas primeiras fases tem aquela coisa de ser um jogo só. Um tem a vantagem do empate e tal. Aqui não tem. É sempre dois jogos até o final, né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa estreia aí no Campeonato Brasileiro contra o time do Galo. A gente vem titular, né, mano? É Linho. Vai fazer sua estreia também. Camisa 10. 70 de overall. Vamos pra cima. Vários caras aí subindo o seu overall também. E o Carlinhos, um deles, inclusive, estava com 72. Mas eu não sei se isso aqui é um bug ou se realmente o cara evoluiu, porque ele estava com 72, mano. André Luiz subiu. Alguns outros caras subiram aqui. Ó, o Derley subiu também. Estava com 69. Vários caras, mano. Deu uma evoluída aí. Vamos ver. Vamos ver o que tem pra gente aí. Vamos embora. Vamos pra cima. Estreia Castelão lotado, né? O time entra em campo pela primeira vez no campeonato. Esse negócio do nervosismo da Estreia existe mesmo ou é desculpa, furada, pra depois se aperdita com nervoso. Eu não diria que a palavra é nervosismo, Thiagão. Eu prefiro usar ansiedade. Principalmente nos primeiros minutos. Até pros caras que são mais experientes. Aí, Brasileiro, a Série A vai começar, rapaz. Mas é ali, o Camisa 10, hein? Tá aí a grande contratação. Meio campista, 17 anos. Tem muito a evoluir. Canhoto, habilidoso. Vai pra cima. Menino de técnica, né, velho? Habilidade, ousadia. Já temos um time com alguns jogadores parecidos, né? O André Luiz é um cara que vai pra cima. O Osvaldo. Enfim, apesar de não terem tanta velocidade alguns aí, né? É um time agressivo. E lá na frente ali, os artilheiros. Chiesa e o Wellington Paulista. André Luiz segura, gira bem demais. Passou o Diego Ferreira. Cruzamento. Chiesa, bateu, goleiro. Estranho, Vitor. Boa jogada. Wellington Paulista. Mais à frente. Elinho. Do jeito que ele gosta, é só bater pro gol garoto. Gol! Não teve essa de se esconder na estreia, não. Já chegou marcando gol. Elinho. É assim que ele chega, mano. É assim, rapaz. O cartão de visita pra torcida. Boa enfiada de bola do Wellington Paulista. A zaga não sabia se marcava o que é, se esperava uma definição. E nessa indecisão, o Elinho se aproveitou, chutou pro gol. Sem chance pro Vitor. Começamos bem demais o Campeonato Brasileiro, hein? Vem chegando o time do Atlético. Ricardo Oliveira não pode dar espaço pra ele. É perigoso. Ajeitou. Cazares o toque. Pra fora. Vamos lá. Bola mais à frente. Cazares. Camisa 10. Cruzamento. Tira bem. Ela sobrou. Elias isolou. Boa jogada. Wellington Paulista. Elinho. Chiesa. Elinho de novo. Devolveu no Chiesa. Dá até pra bater. Puxou. Perna direita. Esquerda bateu. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem. Encaminhada, Caio. Encaminhada sem garantida. Ainda não. O pior efeito que ele pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Chiesa. É o artilheiro, meu amigo. Tem repertório, hein? Fingiu que ia bater de direita. Cortou pra esquerda. Soltou a bomba. Tá lá. Dois a zero. Que estreia, hein? Ainda Carlinhos. Que triangulação. Chiesa de primeira. Elinho. Devolveu no Chiesa. Elinho. Que jogada. Pode pintar mais um. Cruzamento. Intera pro Elito Paulista. Segura. Achou bem demais o Elinho de pé direito. Paulo Roberto. Boa tabela. O Elito Paulista. Elinho. Linda abertura do lado esquerdo. Osvaldo. Cruzamento. Do Elito Paulista. Gente. Subiu de cabeceira. Gol. 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 Subiu direitinho. No lugar certo. Na hora certa. Na altura certa. Belo gol. Olha aí. Cabecinho de aberto. Tiago. Tirou a bola do goleiro. Golaço. E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceiro. Entramando bem a jogada. Estão dando espaço pro Osvaldo, hein? Ele é arisco. Ele vai pra cima. Cruzamento. Chegava André Luiz. Sobrou. Elinho de pé direito de novo. Por que de direita, meu amigão? Boa bola. Vem o time do Galo pra tentar descontar. Do lado direito tem cruzamento. Marcelo deu um soco. Ela fica viva. A bola ajeitada. Patrick tocou. Bateu pra fora. Tchará. Tá aí. Fio de papo. 3x1. 3x1 não. 3x0. Que baita estreia, mano. Teve o chute do Tchará ali, mas não foi igual não, mano. 3x0, rapaz. Passamos a carreta. Tava ali o Leonardo Silva na imagem. Os caras nada fizeram, velho. Inclusive, eu já comentei numa live. Quem não me segue aí na StreamCraft, eu faço lives, pessoal, fora do YouTube agora. Na StreamCraft. Link está sempre aí na descrição dos vídeos. O Elton Paulista é melhor em campo. Eu comentei em uma das lives com relação ao campeonato brasileiro aqui, né? O modo carreira brasileirão. Se ficar muito fácil, a gente vai ter que mexer nas barrinhas, né? Os famosos sliders, né? Que o pessoal fala. Porque eu tive que fazer isso em outros Fifas, né? Vocês viram aí. A gente está com Fortaleza. Teoricamente, um time que não deveria ganhar de 3x0, né? No Atlético Mineiro. Então, a gente está conseguindo fazer bons jogos aí. E pode ficar um pouco estranho, né? Então, como vocês podem ver, está sempre no teammate, 4 minutos, padrão, velocidade, aí a bola padrão, velocidade normal. Então, se começar a ter jogos muito fáceis, está tudo no 50, está tudo padrão aqui. Mas eu vou ter que melhorar a CPU, melhorar o goleiro, aquela coisa que eu já fiz no 18, né? Melhorar o goleiro, deixar os caras com um toque mais rápido, finalizar com menos erro, né? Para ter um desafio maior aí. Porque senão vai ser vitória o tempo todo e até goleada, em alguns casos. Eu acho que perde um pouco do sentido, né? A gente tem que ter mais dificuldade aqui. No começo desse Fifa até tive um pouco mais. Mas depois de um certo tempo, você vai pegando os esquemas, né? Por mais que o nível de teammate seja mais difícil que o lendário. Realmente já caiu naquele nível que já acostumei. Então, realmente pode ser que a gente faça esse aumento aí dos sliders, né? Dessas barrinhas aí. Vamos ver, conforme acontecer os próximos episódios aí. Se eu sentir que está muito fácil, eu vou ter que mexer nisso aí. Outra coisa também que eu preciso comunicar a vocês, pessoal. A minha ideia é deixar os vídeos mais dinâmicos. Já comentei isso em outros episódios também. Então, não estranhem se os próximos vídeos terminarem, entre aspas, do nada, né? Porque eu percebo que eu gasto muito tempo falando em menu, como eu estou fazendo agora. Por exemplo, falando do jogo e tal. A gente não fica tanto tempo em partida, mas em menu vai boa parte do vídeo. Até mais da metade, muitas vezes. Então, a minha ideia é terminar com essa coisa. Deixar o menos possível de menu para ficar mais dinâmico, os vídeos mais rápidos. E todo mundo ficar feliz. E acredito que vocês vão acostumar também. No começo vai ser um pouco estranho para quem gosta de vídeo maior. Mas depois eu acho que fica mais bacana aí de acompanhar. E facilita a minha vida também. E os vídeos saem com mais velocidade, certo? Então, é isso aí, é nóis. Valeu, falou, fui!